Se você é cristão e já recebeu uma profecia para as nações, você precisa estar pronto para conseguir pregar para toda e qualquer criatura na terra. E já pensou poder falar do evangelho em inglês? Saiba como estar preparado apertando o link na descrição desse vídeo. Bom, preciso que você abra a sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 23, a partir do verso de número 33, verso 33, eu vou ler bastante e vou falar um pouquinho. E quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salva-se a si mesmo. Se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrevo em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça. Porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este, nenhum mal fez. E disse-lhe, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe, Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Senhor, continua falando conosco, e usa-me como um canal de bênção, nesta hora. Pelo poder do nome de Jesus, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém? Bom, eu quero fazer uma reflexão rápida com você a respeito dessa história. O momento em que Jesus é crucificado ao lado de dois ladrões. O catolicismo, ele disse que um desses ladrões, era bom, até virou santo, deram o nome para ele de Dimas. O outro ladrão, o da esquerda, que seria o ladrão ruim, se é que a gente pode chamar ladrão de bom e ladrão ruim, certo? É como eles chamam de Simas. Os dois ladrões, um à direita, o outro à esquerda. A história se desenrola entre Jesus, a cruz e os ladrões. À toa, eles não estavam ali, porque a morte de cruz era uma das maiores humilhações. E aquilo que era estabelecido para pessoas, que eles consideravam extremamente nocivas, não simplesmente pelo que faziam, mas pela influência que poderiam exercer sobre as demais pessoas. Então, matar alguém daquele jeito, basicamente asfixiado, era algo que constrangia, não apenas o indivíduo que morre, mas toda a sua família. E mandava uma mensagem para as pessoas que viam aquela situação. Não imitem o que eles fizeram. Não tentem copiá-los. Porque se vocês copiarem, é para lá que vocês vão. O propósito, que não era romano simplesmente, já vinha desde a Pérsia, era um propósito não apenas de resolver um problema momentâneo, mas era de enviar uma mensagem. Para todos aqueles que vissem, não tentem fazer a mesma coisa. Porque se fizerem, vão morrer do mesmo jeito. Era esse o tipo de mensagem? Seja numa forca, como faziam os piratas, ou como eles morriam? Essa era uma mensagem que tinha o propósito de ser uma mensagem de propaganda. Para que as pessoas não cometessem, ou não copiassem. A mensagem é, não apenas, por que mataram Jesus? Porque tinha uma profecia de que ele morria daquele jeito? Sim, mas a mensagem é também daquele jeito? Para dizer para seus discípulos, parem de falar desse reino. Parem de pregar a mesma coisa, porque senão, vocês terão o mesmo fim. Esse era o propósito. Então, chamar esses ladrões de bonzinhos, é uma grande mentira. Ou, deixa eu trocar a palavra mentira, até porque eu estou colocando em xeque, uma vertente religiosa. É um grande engano. Os dois ladrões são ruins. E ele não vai ficar bom, porque aceitou Jesus. É isso que nós precisamos olhar. Quando olhamos para essa situação, o que nós vemos ali, são as cruzes. Jesus, e os dois ladrões. Me parece que o que a Bíblia diz, é que duas pessoas, estão diante do mesmo salvador, único e suficiente, e tem as duas, a mesma oportunidade, de arrependimento. O que nós estamos vendo, é a mesma história, que se repete, na história das duas mulheres, grávidas e prostitutas, do livro dos reis, que eu usei em outra ocasião. O que tem ali? Dois pecadores, dois homens maus, que cometeram crimes, que eram passivos de crucificação. E entre eles, está um indivíduo, que pode salvá-lo. Não mais dessa vida, porque o que eles fizeram, é imperdoável, é imperdoável, Eles vão morrer, é verdade. Mas quando nós olhamos para isso, é importante nós entendermos, o que é que está acontecendo, entre dois homens maus. Quem é que está ali? Jesus. Na mesma condição, o que Ele fez? Nada. Ele não era uma ameaça para Roma, Aliás, Ele não era uma ameaça, nem para os fariseus, saduceus, e religiosos. Ele não queria tomar o lugar deles, ainda que, sua retórica, sua maneira de falar, fazia com que as pessoas, deixassem, aqueles discursos vazios, dos outros, e caminhassem, até ele, como disse, os próprios soldados, quando foram prendê-los, prendê-los, e voltaram de mãos vazias, disseram, para seus, aqueles que haviam instruído, olha, ninguém nunca falou, como aquele homem. Quando você para para ouvir, não tem o que dizer, desse indivíduo. Então, quando nós olhamos, para tudo isso, nós vamos descobrir, que havia uma oportunidade, que oportunidade é essa? A que tem aqui. A grande verdade, é que hoje, aqui, tem inúmeras cruz, inúmeras, uma para cada um de nós, para quê? Para pagarmos, por aquilo, que segundo, o ladrão, são, efeitos, do que fizemos, são sentença, do que fizemos, mas, entre todas, as cruz, existe uma, a de Cristo, a de Cristo, que também continua, onde sempre esteve, não mais com ele, pendurado, mas, ela pode, nos livrar, de tal sentença, e que é isso, é isso que eu quero ver com você, rapidamente, coisas, que o ladrão, descobriu na cruz, que tem crente, que leva a vida inteira, e não consegue descobrir, primeiro, nós vamos ver, a estrutura, do que está acontecendo, para tirá-lo da cruz, porque, enquanto o mundo físico, não sabe o que está acontecendo, o mundo espiritual, sabe, então, se você olhar, inúmeras vezes, quer o povo, nos príncipes, quer os soldados, quer o ladrão, que está à esquerda, todos eles tentam, sem sucesso, uma coisa muito simples, tirar Jesus da cruz, salvou a ti mesmo, ou salvou os outros, e não pode salvar a ti mesmo, se tu és o Cristo, desça da cruz, saia daí, porque se você sair, da cruz do meio, ninguém mais, sai da cruz, se Jesus, abandona a cruz dele, eu, ainda estaria crucificado, você, estaria crucificado, eu queria que você, entendesse por isso, quando você vê, o ladrão da esquerda, falar, ele é categórico, salvou, se tu és o filho de Deus, salva-te a ti mesmo, e a nós, olha o que ele está dizendo, se você é poderoso mesmo, saia da cruz, e me tire, da cruz, é isso que ele está dizendo, eu estou querendo descer, daqui, todas as tentativas, elas são ditas, interrompa esse processo, porque se você, se você continuar nisso, for morto, crucificado, e ressuscitar, você quebrou, o sistema, você venceu a morte, e aí você vai ter condição, de dar a vida, a todos, por quê? porque a sua crucificação aqui, é baseada em, inocência, então vamos dar uma, uma olhadinha, depois de tantas, tentativas, porque eu acho, que vale a pena, nós olharmos isso, com um pouquinho, mais, de carinho, Jesus vai ser crucificado, é verdade, e um ladrão, vai ser, como nós temos o hábito de dizer, ele vai ser, salvo, e o outro ladrão, vai ser, condenado, e porquê, que um foi salvo? Porque ficou bom, é, então quer dizer, que o céu, é para os bons, e o inferno, é para os maus, será que é isso, que a Bíblia quer dizer? Eu aceito Jesus, fico bom, e agora, porque eu sou bom, eu então, mas eu obedeço as coisas, lembra do jovem rico, dizendo para Jesus, não apenas sei, os mandamentos, mas, os pratico, e Jesus disse, por que me chamas bom? Bom não há, ninguém, a não ser, a não ser, Deus, se Jesus disse, que não há ninguém bom, e olha que ainda não tinha morrido, quanto, quando disse isso para os, ou para o jovem rico, o que identifica, que a lei, ainda está valendo, e se ele obedece, isso daria para ele, o adjetivo de bom, se nós, colocarmos na cabeça, de que, o céu é para os bons, nós vamos ter sérios problemas, para seguir a nossa caminhada de fé, o que nós precisamos entender, é que proposta é essa, e é isso, que, é, a maturidade, nos traz, ele não vai para o céu, porque ele é bom, ele vai para o céu, porque, ou vai ser salvo, porque se arrepende, porque aceitou salvar, uma salvação, que é pela, graça, favor e mere, se ele fosse bom, ele merecer, como ele não é bom, ele não, mas Deus vai, então, se você está esperando, ser bom, eu quero te dar uma notícia, não vai rolar, pastor, aí você está alimentando, a ruindade do povo, espera eu molhar o bico, eu ainda não terminei, mas quando, eu me deparo, com aqueles dois ladrões, ali ao lado de Jesus, eu vejo as pessoas, que pessoas, as que vão ser salvas, e as que não vão, ah, mas eu não acredito, que Deus é bom, e vai deixar alguém, se perder, a Bíblia diz que vai, no exemplo, entre perdição, e salvação, está, o rico e Lázaro, e quem deu o exemplo, foi Jesus, e Jesus disse, que o rico, está em, tormento, e não é porque tinha grana, não, porque logo no capítulo, a frente de Lucas 19, ele entra na casa, de um homem rico, e disse, hoje veio a salvação, a esta, porque dinheiro, não leva ninguém para o inferno, mas também leva para o céu, não, então nós precisamos, é pautar a nossa vida, de uma forma correta, a salvação, está no meio, e um, um aceita, e o outro, rejeita, e o que aceita, recebe, e o que rejeita, se perde, é só isso, aqui nós temos oportunidades, iguais, ladrões, malfeitores, crucificados, morreram, a diferença, é que um, não conseguiu, ter um entendimento espiritual, ele queria ser salvo, é lógico que ele queria, mas ele disse para Jesus, se o Senhor é poderoso, mesmo é o Filho de Deus, desça dessa cruz, e me tira aqui também, me salva dessa enrascada, que eu entrei, ele queria ser salvo, mas ele queria uma salvação, humana, quando eu olho para o outro ladrão, ele também era ladrão, e eu não sei, porque não tenho conhecimento de causa, talvez até pior, do que o ladrão, da esquerda, tenha feito mais atrocidades, porque isso, não interfere, eu já falei isso aqui, vou repetir, só para você que está nos visitando, tem gente que parece, que tem orgulho, de dizer que vai para o inferno, por um motivo diferente do outro, a fulana Dutera, eu, Dutera não, sou fiel, no meu casamento, eu só minto, mas pelo menos, eu não vou para o inferno, para o Dutério, eu vou para a mentira, olha que delito, tem gente que se orgulha, pelo motivo que vai se perder, engraçado não é, quando nós olhamos aqui, o que nós vamos ver, o que aconteceu aqui, que fez este camarada, ganhar a salvação, ou receber a salvação, como queiro, ter ficado bom, que ficou bom querido, ninguém sabe, o que ele ia fazer, ele morreu na ocasião, para ele ficar bom, ele deveria ter, que ter recebido a oportunidade, ele deveria ter, de Cita Cruz, ter mostrado, que agora ele estava, transformado, e aí ele, morria, teve tempo, então não vou dizer, que este cara ficou bom, e não adianta me convencer, porque para mim, não ficou, mas o que ele fez então, aí, é um caminho, e um trilho, que vale a pena observar, o que este camarada fez, é o trilho, que todo pecador, que a Cruz está querendo mostrar, com os ladrões, deve tomar, para alcançar, salvação, ou perdição, talvez esse seja, o mapa da mina, o momento chave, então eu quero acompanhar, rapidinho, esse primeiro culto, é rapidinho, depois eu consigo, mas vamos lá, 23, 41, preste atenção, olha o que esse camarada, está dizendo, no verso, 41, e nós, na verdade, com, porque recebemos, o que os nossos feitos, mere, regrinha básica, esse camarada, vai ser salvo, porque ele descobriu, que estava fazendo, as coisas, erradas, quando ele olhou, para a situação, ele mesmo diz, nós estamos aqui, recebendo o feito, ou o resultado, daquilo que fizemos, nós estamos aqui, por merecimento, o que esse camarada, está fazendo aqui, é reconhecendo, seu próprio, pecado, se eu quero salvação, eu preciso reconhecer, que eu sou pecador, o grande problema, é que as vezes, para aliviar, o que eu faço, eu procuro olhar, alguém que faça algo, mais horrendo, do que eu, pior, que o meu, então, ao invés de olhar, por isso que eu sempre, digo aqui, quem encontra com Deus, não tem tempo, de olhar para os outros, por isso que o profeta Isaías, quando diz, no ano em que eu vi, o Senhor, sobre um alto, e sublime trono, a primeira coisa, que eu disse, foi, ai de mim, porque diante de Deus, eu não penso, na minha mulher, diante de Deus, eu não consigo ver ninguém, você só consegue, ver a vida dos outros, quando você está, diante de Satanás, porque Satanás, é acusador, ele é perverso, ele quer denegrir, enquanto Deus, quer recuperar, quando o ladrão, da cruz, da direita, diz, nós, na verdade, estamos aqui, com justiça, ele está, reconhecendo, aquilo que ele, fez, o texto, não diz, que ele fica bom, o texto, só mostra, arrependimento, e confissão, o texto, não vai dizer, que ele ficou bom, e que agora, ele vai entrar no céu, porque ele é bom, não, o que o texto, está dizendo, em primeiro lugar, é que ele, reconheceu, que o que ele, fazia, era, errado, e está, confessando, aquilo, diante de Jesus, então, quando eu, reconheço, que o que eu faço, é errado, quando eu, olho para mim, e vejo o meu erro, quando o erro, das pessoas, não subestimam, o meu, nem minimizam, o que eu estou fazendo, isso significa, que eu entrei, no trilho, da salvação, a Bíblia diz, que aquele que, confessa e deixa, alcança, misericórdia, quando olhamos para isso, é isso que vemos, e o verso 41, ainda vemos, a segunda coisa, mas este, este quem? Este que está no centro, ele não fez nada, bom, se ele não fez nada, tem algum problema, como é que ele não fez nada, e está no meio de nós? nós estamos aqui, porque merecemos, e ele está aqui, sem fazer nada, para estar aqui, o que esse camarada, acaba de dizer, é, ele é o sacrifício, não há motivo, para ele estar aqui, a não ser, nos dar a vida, eterna, não tem outro propósito, ele não merece, então, se ele não merece, porque que ele está aqui, poderoso, do jeito que é, ressuscitando pessoas, curando, repreendendo o vento, e mar, detentor, de tanto poder, porque é, que ele está aqui, se ele não fez mal nenhum, o que esse camarada, está descobrindo, que quem está do lado dele, é alguém, que está morrendo, por ele, se vai morrer por ele, então, ele tem que sair dali vivo, e Jesus vai pagar, não no mundo físico, mas para pagar uma dívida, espiritual, se nós olharmos para isso, nós vamos entender, que ele reconhece o sacrifício, hoje, está lá o salmista dizendo, que darei eu ao Senhor, por todos os seus, benefícios, esse texto, não quer falar, de dar dinheiro, de dar tempo, de dar nada, o próprio salmista, pergunta e depois responde, o que eu vou fazer, que darei, eu ao Senhor, por todos os benefícios, tomarei do cálice, da, salvação, o Velho Testamento, a coisa mais preciosa, que temos, é olhar para a cruz, e descobrir, que ele era inocente, e morreu por mim, sendo eu, pecador, e terminar nisso, por adoro,